106 bilhões de reais nos próximos quatro anos para a indústria. É o que prevê a nova política do setor, apresentada durante a reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Uma das primeiras medidas do Conselho foi a aprovação da nova política industrial, ancorada em princípios como inclusão socioeconômica, desenvolvimento tecnológico e inovação e redução da desigualdade. O novo CNDI são 21 membros do governo, 20 ministérios, o BNDES e 21 setores da indústria brasileira, os mais estratégicos. Nos próximos quatro anos serão 106 bilhões de reais em recursos para a indústria investir em pesquisa e inovação. O dinheiro vem de instituições como BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e Embrapi. Nós temos a possibilidade de alavancar o financiamento e fazer parcerias tecnológicas com todas as partes, com as economias mais desenvolvidas do planeta e usar essa bipolaridade China e Estados Unidos para a gente adensar nossa cadeia industrial e retomar e atrair investimentos estratégicos para o Brasil. Uma das iniciativas para a retomada da indústria será o lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-3, anunciado para o final deste mês e que terá foco na sustentabilidade. Para isso, o governo pretende incentivar que as obras do programa utilizem insumos e equipamentos produzidos no Brasil. Precisamos customizar a formação da mão de obra para que possamos responder rapidamente às demandas locais que serão feitas pelas empresas que fornecerão insumos para rodar o PAC. Representantes do setor produtivo, de trabalhadores e do governo que participam do Conselho defenderam a consolidação de uma política para o setor industrial, mas criticaram a taxa de juros que hoje está em 13,75% ao ano e que estaria prejudicando o crescimento do país. Acho que temos todas as condições para isso, para que comece a haver essa redução dos juros no Brasil. A gente pode ter a melhor política industrial do mundo, nós podemos ter a melhor reforma tributária do mundo, agora com a taxa de juros a 13,75%. Obrigando o BNDES, que é o principal banco de fomento, não é, o mercadante, a fazer empréstimo com 13,75%, mais o custo do banco que chega a 20%, 21%, como é que nós vamos crescer? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o Estado e o setor privado precisam caminhar juntos e que é preciso fazer políticas públicas para os mais pobres, para que o dinheiro circule na economia. O Brasil precisa dos dois, o Brasil precisa do Estado e do setor privado. E muito mais, a gente precisa de formar profissionais mais qualificados se a gente quiser verdadeiramente voltar a ser um país industrializado.